E aí, gurizada? Deixa eu desligar a música aqui, porque se não dá direitos autorais. Tamo indo agora, onde? Lá ver o Chris Tarr competir. É competir no crossfit... Não, não. Calistenia. Calistenia. E a gente vai lá dar um apoio moral. 10 quilômetros daqui. Lá que a gente chega é tempo, né? Porque ia entrar as duas, agora é duas e treze. Ele ia entrar não, ia começar a competição as duas. Agora é duas e treze. Se não, dá pra filmar ele fazendo. Se não, a gente pede pra ele fazer de novo. É fácil, segue a vinheta, é mais. Estamos chegando aqui, onde vai acontecer a competição. Quer dizer, na verdade, eu não sei direito se é aqui, onde é que é. A gente vai ter que achar o lugar aí. Boa tarde, Manu. Sabe onde é que tem uma competição de calistenia? É aí mesmo? Aqui dentro. Ah, beleza. Marou. Ah, tá com o boné. Ah, claro, né? Vou angariar uns clientes aqui, bonézinho, ó. Consultoria. Os caras vão ver o shape do pai aqui, ó. Já era. Falou, cristal. Fala. Não, não. Eu consigo nem ficar pendurado na barra, fica pesado. Vamos ver como é que vai ser o bagulho. A gente tá acreditando em ti, vai ganhar o bagulho. Vou ganhar isso. Não é prevenção. Dá para tomar um suplemento e material de treino. Ah, valeu. Vou mostrar ali pra vocês. Tem um suplemento. Tem um suplemento. A gente vai abrir uma suplemento. Não tem um suplemento. Não tem um suplemento. Não tem um suplemento. O que é que é? A gente tá com o peito. Tem uma suplemento? Toma menos de 70. Toma menos de 70 a 80. Toma mais de 80. Eu vou ter que ser mais de 80, mais de 81. Ah, disse que mais de 80 só tem os caras. Foda aí, porra. Mas estamos a tentar, sei lá. Agora fizemos uma tentativa de 50. Acho que ela passou por causa do queijo. O queijo tem que passar a barra. Tem que passar a barra? Queijo todo aqui. Quanto senhor, doutor? Fiz de 50. 50? É, mas tem que ter gastado. Fiz com 67,5. Pesado. Ah, pesado. É isso aí, Igor e Zalá. Continua acompanhando aí. Agora se sente. Hã? Se sente. Não? Não vai deixar. Bora lá, campeão. Corra. Bora. Bora. Olá, Cris. Preparando a carga. e tudo bem. Planteico. Cadê um do forte queijo para todos, você pode� est제irar octions ou costumadinho a performance e tudo acreditava com aquela Olha esse! Olha esse... Tem 50, acho. Achei que ele esta montando em 50. Keep the Plus. Pensa aqui n that way. O Chat tava dando umas dicas ali pra ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa galera! Não sei se ele cometeu alguma infração, mas ele levantou a bandeira vermelha ali. E aí meu, o que deu? Ele levantou a bandeira vermelha para você ali. É, a primeira tentativa não deu muito certo e eu falhei. Então eu fiquei 3 segundos até ficar embaixo da barra e depois subi. Mas agora no próximo vai. Ah, no próximo vai. No próximo vai. E aí depois vai aumentar o peso? Como é que é? A ideia é aumentando o peso. Quem faz mais do todo. Ah, ok. Saímos daqui logo ao Paralela. Ok, vamos Paralela. Ah, beleza. A gente vai estar acompanhando aqui, torcendo. Vamos aí. Então, rapaziada. Ela está me perguntando aqui se eu não consigo fazer isso. Só que tipo, eu estou pesando praticamente 100kg. E para levantar isso aí, teria que estar mais leve e forte. Mas, esses dias eu fiz uma barra fixa com ela nas costas. Então, talvez alguma coisa eu consiga levantar aí. Não sei. São 3 tentativas, né? São 3 tentativas, né? Ó, a gente desafiaram aqui, ó. Fazer? Desafio, vai fazer. Uma elevação com 20 km. É, lembrando que eu estou com o meu leão no ciático, tá ligado? Vai sair. O cara está muito velho. Tem que levantar o queixo? Isso. Vamos lá para o queixo. É, isso para quê, é fácil? Ó, levantar. Levanta, ó. Levanta o queixo. Vamos lá para o西边! 1, 2, 3, agora Eu tenho que ficar em cima Não, é só tocar, tem que passar o queixo em cima Não, mas eu toquei, ficou muito baixo O queixo tem que entrar aqui Ficou muito baixo e tal, tem que fazer de novo Tem que fazer de novo pra bater Deixa eu te errar aqui, aqui tá me atrapalhando 1, 2, 3, agora Agora foi Agora foi Vamos lá Vamos lá Eu tentando fazer o exercício e encolher a barriga ao mesmo tempo Mas Eu vou em mais força do que o normal Não, eu tô fazendo tela Eu tô em off Aí eu tentando fazer o exercício e encolher a barriga ao mesmo tempo Só que Só que daí é difícil Faço mais força que o normal então 3 2 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 5 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 6 5 7 8 8 9 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 12 12 12 13 13 12 12 12 13 14 15 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 16 15 19 Vai recuperar a posição, vai recuperar a posição dele entre os próximos caristêlicos, melhor dizendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gris! Força do ótimo, caralho! Bora! Vamos! 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 Segunda do lado, porra! O que é aí, pai? Está a declaração aí sobre isso. Passar o queixo. A próxima vai, então. A Baja não gosta de ti. A Baja não gosta de ti. A próxima vai. Você tem que ser ali? Vai ter a segunda? Vai tentar com o sessenta? Você acha que eu vou treinar? Não, pode ser. Vou treinar com o sessenta. Ah, não pode ser. Ah, então vai ter sessenta. Tem que ir com a força do ódio chegar aqui. Começa a gritar ali, vai. Já era. Boa! Não pode ser depois da falta. Mas, imagina, faz falta, já não pode ser. Ah, sim, sim. Se eu fizesse o meu máximo no início, ganhasse, pronto. Sim, sim. Agora eu tenho falta, já não pode. É isso aí, vamos continuar aqui. Vamos torcer pro Chris melhorar na próxima. Larga o pobre ali com o iogurte de proteína liberado já era, né? Vai, vou tomar tudo. Então, pega ali o iogurte então. A iogurizada. Diz que tá liberado hoje. Iogurte de proteína. Eu vou querer todas. O que é isso aí? E o Pro me patrocina. Ah, patrocinei o Pro. Eu vou querer primeiro, eu vou testar qual é que eu vou pedir. Então, eu vou pegar esse aqui de... Caramelo. Sabor caramelo. Ah, pega, eu morri. Caramelo. Não grisada. Marga dois mortos de fome num bagulho desse liberado de... De proteína. Caramelo. Ele tá falando do queixo ali, que os caras não tão passando o queixo do bagulho. Ah. É bom? É bom? Ah, é bonzinho. Ele tava explicando ali que o pessoal não tá passando o queixo por cima da barra e agora vamos corrigir isso na terceira volta. Porque... Vamos desclassificar. Bora. Bora. Isso aí, donando sermão na rapaziada aí. Como é que é, Cris? Eles tão fazendo errado o bagulho aí, vocês tão... Nós estamos evitados a fazer de outra forma. Não há necessidade de ficar com o queixo aqui em cima da barra. Basta passar... Ah, e agora ele quer que faça diferente daí? É diferente. Mas pronto. É, fazer azar. É. Passa o pescoço inteiro em cima agora do bagulho. Deita em cima da barra. Nossa, olha aí em cima. Não. Paüssel! Vamos, F swimming! Vamos, porra. Vamos, Cris! É, não foi dessa vez, Cristal, estamos aqui já com o leeador de Lamego lá. E aí o 4 pinhão do movimento ali do Cris, ele foi... Acho muito bem, faltou uma dose do Veneto, se eu tomasse o Veneto não era capaz. Faltou um homogeneo, é isso aí. E aí, última oportunidade, mas ainda tem competição de paralela e agachamento. Na paralela, tu bota mais cargo ou como é que é? Bota mais, mas o máximo foram 80 aqui, bota na paralela, então eu botei só até o passar. Ali pelo menos tem que tirar um tropeuzinho, né? Tem que sair alguma coisa, bora. É isso aí, bora. O Cris não quis ouvir os mestres aqui das paradinhas, e daí agora teve bandeirinha vermelha no paralelo. Então estou usando paradinhas, não estou natural. É, não, aqui está natural, mas a cruzada ali está tudo hormonizada, só, então não está valendo. Tinha que ter o de top aqui, não era para te ligar. Agora eu vou começar a fazer ali a competição da paralela, tu é aqui colocado ali, qual é o teu número? Não, não sei, não sei. Não sabe? Dona Fran está cansada já de estar aqui, o pessoal está fazendo agacha ali também. Muito tempo, né? Muito tempo. É só uma repetição. E qual é a regra ali do negócio? Não, não sei. Desce até onde? Aqui, abaixo de 90 graus, e tem que ficar um segundo. Um segundo? E segunda posição. Boa, né? Vai, é tenso aí. É certeza. O Jad vai começar com 60. O Jad começa com 60 ali. Bora, Jad! Bora, Jad! Bora! Bora! Aô! Boa! Chegou! Que legal! Tá na hora do Cris! E aí, como é que tá? Confiante? Bora! Bora que é tua! 65 Cris? 70! Que isso! Que legal! Bora Cris! Vamos! Muito fácil! Que valente! Eu devia ter começado com 70 já! Foi fácil! Comprar um açúcar pro Cris Foi difícil! Trilha mais longa da nossa vida Mas chegamos! Ficamos lá de baixo Subimos aqui Comprei um doce aqui pro atleta, competidor Tá quase morrendo lá Sem carboidrato E aí, papai! Mais energia pra ti! Valeu, valeu! Acabei de fazer agora com 80 É a primeira? Não, a segunda! A primeira com 60, agora 80 A primeira com 80 A primeira com 80 Dá um aqui pra eu provar, deixa eu ver qual é que é Vamos fazer qual? 85 Vai com quanto agora? 90? Acho que 86 Fiz a última com 80 Foi de boa ou foi? Foi de boa Vai em 90 não Não sei Achei que sei 90 Bora! 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 Vai! 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 Por que que tu tá se queixando porque eu tô aqui 3, 2, 1 Vai! 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 Bora! Vai! Vai! Quanto é que tá? Seguinte Não sei, manos A gente vai largar Vai vazar Porque, tem alguém que toma muito iogurte E tá morrendo de vontade de ir no banheiro Né? Eu só não vou falar que é isso né? Ah, então tá. Vou tomar o iogurte e vazar. Tudo tá onde? Eu ia tocar. Eu ia tocar? Tá. Isso aí. Valeu pelo iogurte. É nóis. Tchau. Então, gurizada, por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Vou ir trabalhar agora. A dona Fran vai destruir o nosso banheiro. Que ela, né? Tomou muito iogurte. E o que ela tem na mão? Mais um iogurte. Tá certo. Eu tô jogando mais um ainda. Aí tá o Smart Veloz e Furioso. E bora. Até o próximo vídeo. É nóis.